Olá galerinha, hoje eu vou gravar um vídeo de Roblox com minha amiguinha O nome do jogo? Construa um barco por tesouro Isso aí galerinha, construa um barco por tesouro e ele já subiu na minha cabeça Isso é muito bom Então isso é muito bom né amiguinha Vamos lá voar Eu comprei aqui com Robux galerinha Robux, Robux Ele comprou uma novidade Esse aqui com Robux 400 Agora nós vamos voar nas navegações Eu ganhei isso aqui galerinha, esse turbozinho aqui Deixa eu usar ele Vamos navegar aqui, vamos ver se eu sou um bom piloto hoje Não sei se eu sou, mas vamos testar Não é simples dar as vezes não Deixa eu botar uma cadeirinha Eu não sei não se eu vou querer ir aí Porque eu estou achando que nós vamos nos borrachar no chão Ah galerinha, eu esqueci agora, deixa eu fazer esse teste aqui que eu fiz com uma amiguinha Eu não sei não viu, esse negócio se dá certo Vai dar muito 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 certo Entra aí Pessoal, eu caí foi No void O pior que eu morri Agora volta pra cá Isso foi um atralagem que ele fez Agora vem cá Deixa eu botar aqui uma cadeirinha pra amiguinha Deixa eu tirar esse portal aqui Vem aqui ó Amiguinha Botei uma cadeirinha pra você Deixa eu tirar essa cadeirinha Vou botar aqui bem aqui Vem aqui Senta na cadeira amiguinha Você vê aquela cadeira assim ó Olha onde ele colocou minha cadeira Gente Quer dizer que eu Sim Você é a primeira a morrer nessa cadeira Não Então deixa eu botar lá direitinho Já que a amiguinha tá duvidando E fico E quem tá louco Bota aqui mais embaixo Pra ele achar aqui né Porque a galerinha Ele colocou no lugar Que eu tenho certeza Que eu vou morrer primeiro Então Senta agora aí Você pode sentar Não Aí não quero não Quero mais em cima Porque aí eu tenho certeza Que vai cair Bota do seu lado Ah é Tá bom aí Pode ser aí Aí vamos lá Vamos navegar Vamos dar certo É claro que não Vamos navegar E eu vou ser a primeira A cair neste lugar Socorro Relax Nossa gente Que aventura boa Gostei E eu gostei desse avião É avião aí é É uma parte de um avião Pra você voar Gente muito bom Ó top Onde nós vamos parar hein Relaxa meu Deus Nossa que bom Uma parte do avião Ah Agora eu vou morrer Tchau Tchau Amiguinho parou Eu não sei De onde a amiguinha parou Gente Você acredita Que eu já estou voando E se você acredita Que eu ainda Eu estou levitando Eu estou aqui ó Levitando Eu sou Levitador Levito toda hora Para não morrer Vou ter que resetar aqui Galerinha Deixa eu resetar aqui Vou morrer Inicia aí amiguinha Hoje eu vou botar isso aqui Deixa eu botar agora isso aqui Isso aqui Agora Deixa eu ficar agora em cima Do nada apareceu Acho que a cadeira da amiguinha está assombrada E se colocar no barco E se colocar no barco Para a gente Ver se consegue Agora senta na cadeira Vamos lá Deixa eu Deixa eu fazer isso aqui ó Eu quero voar assim De certezinha Deixa eu vir aqui Eu sei o que eu estou fazendo Tá amiguinha Eu não sei não gente Fit Games é brincadeira não Esse lá Vamos lá Agora tá bom Tá bom Vamos lá Tá gostando amiguinha da vista? Eu estou gostando muito dessa aventura Então você quer Construir um barco por tesouro Agora você quer cair? Não A voz eu vou fazer você cair Faça não Fit Games Ó Fit Games Deixa eu ver se eu consigo chegar até o final Ou pelo menos Quase Vamos lá Vamos Vamos Minha gente Vamos chegar até o final Será que vamos conseguir? Vamos Fit Vai Caçul Eu pensei que você ia bater naquele legão Ó Tô dançando com o barco Tá Ó Tô dançando com o barco Ô garante Será que eu consigo passar? Será que eu consigo passar aquele buraquinho? Vamos Não O que você tá fazendo? Eu sei Olha Vamos parar gente sabe que aconteceu eu tentei mas eu não consegui eu também fiquei com medo de cair e eu também fiquei preso ou vida boa viu aí tá bom caiu no lugar errado e ele está o tesouro ah meu deus uma hora eu chego nesse tesouro ah galerinha eu esqueci de apresentar que eu ganhei mais um desse e mais um desse baú galerinha o que é que tem dentro desses baús é tudo vazio aí galerinha aí galerinha consegui mais um tesouro deste que tava naquelas pedrinhas lá não é que as pedrinhas que já chegam no final aquelas que fica vindo a água depois abaixa e se ficam caindo na pedra deixa eu ouvir aqui vem aqui amiguinha tá muito legal esse aviãozinho né amiguinha sim muito divertido já vale de novo vou de novo vamos ver se a gente consegue agora pegar o ouro é porque eu caio essa nossa última tentativa é porque eu caio para o vídeo mas é para o vídeo de hoje mas vamos tentar outras vezes nos próximos episódios de modos diferentes quem sabe né fit modos diferentes mesmo não sei ainda vamos quem sabe nós podemos ir no barco na verdade vai fazer dois experimentos primeiro no meu barco depois disso aqui vai ser o barco lindo para terminar o vídeo vamos ver se consegue né fit calma deixa eu botar uma cadeirinha para ela ah eu pensei que eu ia ficar aqui só como tu senta na cadeira legal ficou atrás de você gostei porque galerinha se acontecer de eu cair ele também cai mais ou menos isso então vamos lá na nossa aventura vixi maria o que foi que aconteceu agora agora vamos navegar assim minha ah entendi então vamos navegar assim não vou nem voar amiguinha vamos não voar aí nós vamos perder tem certeza absoluta nossa que legal gente amei esse negocinho aí eu não quero cair não quero cair não quero não 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 eu não quero eu boto fé no fit games meu deus esse negócio aqui quebrou meu avião quebrou uma parte de um avião não construiu um barco pôr tesouro us nossa moira vamos lá que oi tô chegando final até chegar chegando e eu vou chegar a ser amigo e eu vou pula vou ver se eu consigo, mas... não precisa você pular não no... não vou eu vou ir no tesouro preciso ser pular não amiguinha não Não, ó, tô chegando ali, ó. Vou chegar aqui, pronto. Tô chegando. Cheguei a minha. Vou enxergar o tesouro aqui. Ó, conseguimos, eu só ganhei 10 de ouro. Por quê? Não entendi, Galen, tô ganhando muito pouco ouro quando chego no final. Eu não entendo isso. Você tá com 104, agora você tá com quanto? 123 ela tá, meu Deus. Ganhei pouco também, foi? É, não faz sentido, amiga. Calma, agora vamos voar direitinho. Vamos voar aqui direitinho. Ah, não, bicho, a gente... Olha, eu ganhei mais 10, que só fiz encostar no ouro, ganhei mais 10. Sentem lá uma parte do barco, agora tem várias cadeiras, agora vai ser mais fácil sentar. Tava difícil, né, amiga? Isso mesmo. Vamos ver, Galen, o que vai acontecer com o meu barco? Meu Deus, eu tô tão animado que vai acontecer, Galen. Será que eu vou voar com o barco? Ó, mas eu vou desativar isso aqui, ó. Deixa eu desativar esse campo de força, isso aqui, isso aqui. Deixa eu tirar essas partezinhas, Galen. Eu já sentei. Eu vou tirar essas partezinhas, Galen, por segurança. Pronto. Agora a história tá mais limpa e chance de eu vir. Agora vamos lá. Eu já estou sentadinha. Ó. Do lado do Fit Games. Mas agora eu não consigo voar. Puta, a cadeira é errada? Sei lá. Eita, ó, tá conseguindo voar. Meu Deus, é a primeira vez que eu vou com o meu barco lindo. Nossa, que legal, hein? Olha que maneiro. É muito maneiro, muito. Agora vamos passar por aqui. É, eu esqueci de desativar essa coisinha aqui. Vamos. Nossa, Fit, que legal. Sabe qual é o bom desse barco? Que é que esse negocinho que o piano fica soltando vai quebrar uma parte do barco. Mas não vai ser a asa desse avião. É. Muito legal, gostei. Mas ele também tem um defeito. Sabe qual é, amiguinha? Hum. Ele é... Acho que nem tem defeito. Acho que ela é boa mesmo. Olha isso aqui, galerinha. Tá easy. E agora eu vou passar bem aqui, ó. Não! Vou sim, porque eu sou pro. Nossa. Nossa, eu vou passando aqui, ó. 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 Chegamos! É, boa! Ficou bem na árvore, né? Eu fiquei instalada. É, beleza. Até morreu ela. Não, ela tá aqui, amiga. Ela já não tá aqui. Estou perto do ouro. Eu peguei o ouro, mas foi muito pouco. Ah, Galene, já sei por que eu tô pegando muito pouco. Eu já sei por quê. É porque eu tenho que passar por baixo dessas coisinhas pretas. Aí vai contar como que eu passei da fase. Ah, agora eu entendi. Deixa eu abrir aqui. Ah, Galene, esqueci de apresentar uma coisinha. Eu ganhei 20. Ah, Galene, esqueci de apresentar uma coisinha. Acho que eu só vou apresentar no próximo episódio. Fique atento, pessoal, que ele tem uma novidade para o próximo episódio. Né, Fiti? Fala, Fiti. É. Então, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com seus amigos e tchau. Tchau!